Boa tarde, acompanhe agora os temas que marcam esta ciência informativa. A sociedade civil realiza a manifestação em solidariedade de Alberto Costa Júnior. O Triângulo do Tumpo vai ter parte temática na Turquia. Jovens protestam contra a saída do Tratado que protege mulheres. O desenvolvimento destas matérias, o cara internauta vai acompanhar a seguir a publicidade. Ao vivo em 3, 2, 1. Serão todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Membros da sociedade civil convocam para o próximo dia 3 de abril do presente ano uma manifestação em solidariedade de Alberto Costa Júnior, presidente da UNITA. Falando com a Munda News, José Gomes Arta, um dos organizadores, justifica a realização da referida marcha com alegado a necessidade de se proteger o presidente da UNITA face aos ataques vindos do MPLA, que, segundo os manifestantes, tudo faz para se manter no poder. José Gomes Arta não considera que Adalberto Costa Júnior seja inocente de todas as acusações que pesam sobre si, mas questiona a motivação de as acusações estarem a surgir em período pré-eleitoral e, por que não, antes dessa época. O ativista recorda ainda que algumas acusações estão a ser feitas publicamente com cobertura mediática de órgãos de comunicação social públicos que, por regra, menosprezam as atividades políticas vindas de atores na oposição. José Gomes Arta acredita que se estes militantes da UNITA estivessem imbuídos de boa fé, teriam levado essas discussões e acusações nos fóruns próprios do partido. Essa solidariedade é em função das ataques que o cidadão Adalberto tem sofrido. Todos nós temos acompanhado, nos órgãos de comunicação social, principalmente os órgãos públicos, a TPA, a RNA, o Jornal de Angola, uma grande campanha de assistência da imagem do Instituto Adalberto da Costa Júnior. E nós simplesmente, como não concordamos, por ser um cidadão, independentemente de ser o líder de um partido, de um cidadão, apelamos à sociedade a arcar conosco. Se são infundadas ou não, uma acusação, existem órgãos próprios, os tribunais, a procuradoria, é aí onde devem ser emitidas as acusações e não nos órgãos de comunicação públicos. E parece mesmo que é tudo com uma orientação. Acusa-se um indivíduo num órgão público, mas, no contrapartida, não há o direito de resposta. Aquelas pessoas que acusam têm tempo suficiente, têm 10, 17 minutos, mas o próprio acusado, em nenhum momento, esses outros dão espaço para o direito de resposta. Só que essas, sobretudo as últimas acusações, advieram de pessoas do interior da própria unidade. Acha que essas pessoas estão a ser pagas, instrumentalizadas, para o fazer? Ou é mesmo, emboídos de boa-fé, entendem que devem denunciar o que, na perspectiva deles, esteja mal? Emboídos de boa-fé, sabem quais são os canais para a acusação. Tem tribunais, tem a PGR, mas até são militantes da UNITA, não é? Existem órgãos do partido em que eles próprios devem remeter essas acusações. E, mais, nós também, nós temos historial disso. Ninguém aqui pode fingir, que não sabe exatamente o que está acontecendo. É comum esse tipo de situação em anos pré-eleitorais. Nós não podemos fingir, estamos num país normal, nós não podemos fingir, que não sabemos exatamente o que se passa. Por que não há essa acusação para mais ninguém, para um outro líder da oposição? De referir que, no início da semana passada, Rui Galeardo Silva, militante da UNITA, chamou a imprensa para lançar várias críticas ao seu presidente, tendo afirmado que Adalberto Costa Júnior tem um plano para desestabilizar o país. No mesmo dia pasão, passado alguns dias, Amadeu Cortes, um antigo membro dos serviços secretos da UNITA, no tempo de Jonas Savimbe, também convocou a imprensa para denunciar comportamentos menos bons do seu atual presidente, Adalberto Costa Júnior. Durante a conferência de imprensa, Amadeu Cortes anuncia a sua renúncia à UNITA e acusou Adalberto Costa Júnior de estar a mobilizar antigos militares para realizarem mega manifestações e distúrbios para chamar a atenção das comunidades nacional e internacional sobre a realidade angolana. Hoje em dia, a atual direção da UNITA não é inclusiva, não é abrangente e trabalha numa base seletiva. Quem não está com eles é porque está contra eles. Está a haver uma questão, uma montagem da parte da UNITA, da UNITA, na pessoa do seu presidente, de um conjunto de mentiras graves contra a minha pessoa e contra a minha honra e a minha dignidade e até a minha vida. Essa cultura radical da UNITA não ajuda nada a reconciliação nacional e não é em si da UNITA, é comandada pelos ASCJ. A senhora Adalberto Costa Júnior não é o salvador da pátria nem o dono da razão. É uma grande ilusão, é uma grande ilusão as pessoas pensarem que ele é a ponte para o outro lado, ele é a ponte para si mesmo. Até porque ele é uma pessoa que até desconhece a essência da UNITA, ele está a transformar o partido noutra coisa que não é aquela que são os pressupostos da UNITA e isso é gravíssimo. Se não fizer, eu vou continuar a bater. Eu conheço bem a vida dele, eu estudei o perfil dele, eu trabalhei com ele, eu conheço-lhe. Portanto, não é sério essa questão que a UNITA agora, quando sai dos comícios, ah, porque encontramos armas, porque encontramos armas. Mas depois a gente segue à Polícia Nacional e a Polícia Nacional diz, não, não nos entregaram armas nenhumas. Nem eles têm direito de andar a procurar armas. Se têm uma desconfiança é nos contratar, nós estamos aqui para proteger. Esse senhor, esse senhor Adalberto Costa Júnior, é um mentiroso compulsivo. Compulsivo. Gravem bem, mentiroso compulsivo. Por exemplo, na última entrevista, ele diz que, ah, porque os serviços de inteligência andam aí a apertar com os médicos, houve médicos de um hospital público. Foi assim que ele disse. Que vieram falar comigo com peso de consciência, porque os serviços estão a apertar e estão a oferecer dinheiro e não sei o que mais para demonstrar práticas de abortos a jovens, não sei o que, não sei o que. Ele já está a fazer a fuga para a frente, porque ele sabe que isso vai estourar. Não falta muito para isso vir ao de cima, porque é mesmo verdade. Ele está ligado a muitas casas de pedofilia. Essa é que é a verdade. Agora, ele lança já, veio com 12 armas do IJ, depois coisa, daqui a duas semanas. Essas questões de crianças de 13, 14 anos vão aparecer, porque a verdade é como o ozeite vem sempre ao de cima. A UNITA atual não é aquela de ontem. A UNITA atual prima pelos bens próprios, prima por satisfazer os seus familiares e os mais próximos, ignorando aqueles que tanto deram na pele, na carne e no osso, sem nenhum reconhecimento. Hoje em dia... Entretanto, o tema de Alberto Costa Jr. e a UNITA também foi analisado no espaço do noticiário da TV Zimbo, desse domingo, dia 21. O advogado David Mendes manifestou-se alinhado com estes membros da UNITA, que criticam e acusam a Alberto Costa Jr. de estar a criar mecanismos para estabilizar Angola. Mas o sociólogo Laurindo Vieira manifestou-se contra Rui Galhar do Silva pela forma pouco ética como se dirigiu ao presidente do seu partido, Adalberto Costa Jr., tendo sublinhado que se Adalberto Costa Jr. tem uma agenda macabra contra Angola, o militante deve provar o facto em tribunal. Doutor Laurindo Vieira, quero ouvi-lo também sobre este assunto e a questão que lhe coloco é exatamente a mesma que o doutor David Mendes. Rui Galhar faz graves acusações ao presidente da UNITA. Duas delas, e vou citá-las agora, são o facto de dizer, afirmar ser um mentiroso compulsivo, a questão da nacionalidade e a questão da... a questão da nacionalidade e a questão de não ser engenheiro, tal como diz. A minha questão é a seguinte, há algum problema em liderar-se um partido sem se ter a licenciatura ou o problema está no facto dele assumir uma coisa que não é? Bem, a questão que me coloca, não há problema nenhum em assumir-se um partido ou até a presidência da República, não sendo licenciado. Então qual é o problema aqui? Vamos procurar abordar... eu vou procurar abordar as questões numa perspectiva mais técnica. Eu ouvi a conferência da imprensa, acompanhei a conferência da imprensa e devo dizer, por consciência própria e de forma técnica, que não gostei. Não gostei porque o senhor Rui Silva, eu não o conheço, também não conheço a senhora Alberto da Costa Júnior, falo por uma perspectiva até que não conheço nenhum deles. Mas fiquei escandalizado pela forma pouco ética, como ele se dirige ao seu presidente. Não fica bem. A política deve ser feita com ética, com princípios. Estes valores que enobrecem... Mas, doutor, não, doutor, não, 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 eu não o incomodei, doutor. As pessoas querem ficar no muro. Não, eu não estou no muro. Então fala. Ela fez uma pergunta muito direta... Doutor David Mendes, doutor David Mendes, nós temos dito em ciência que não se deve tomar o lugar do muro. O vivo não toma o lugar do muro. Então por que é que está a tomar as doses da lenda? Deixam-me responder. Não fica no muro. Não fica no muro. O senhor quer que eu concorde com o símbolo? Não, eu não quero que concorde, eu quero que eu responda. Então deixam-me falar. Eu estou respondendo. Tem medo das redes sociais? Eu não tenho medo. Então responda. Eu não tenho problema. O senhor tem uma agenda ou não tem uma agenda com o senhor também? Não, mas, atenção. Deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Por que é que está preocupado? Responda a pergunta. Doutor Laurinho, faz favor. Eu vou responder sim, senhor. Ok. Não se preocupe. E o que eu estava a dizer, apesar de me cortar o raciocínio, mas não perdi o sentido lógico, é que a política deve ter ética. E neste sentido, o senhor Rui Silva não foi ético ao falar do seu presidente, tal qual ele falou. Porque quando nós olhamos para um partido político, o que é que é um partido político? Um partido político é uma instituição por excelência onde passa a ação política. E aqui é uma experiência, eu vou só dizer-lhe o seguinte, Leda. Se nós olharmos para a história de Roma, do Império Romano, quando Júlio César, imperador de Roma, foi morto, havia naquele grupo dos assassinos um indivíduo que se chamava Bruto, que era seu filho. E foi ele que acabou com a vida de César, de Júlio César. Júlio César, na agonia da morte, vira-se para o filho e diz, Tu também, meu filho. E as consequências começaram depois. Bruto foi visto como traidor, e a partir dali todo mundo separou-se do Bruto, porque dizendo, se ele foi capaz de fazer isso ao seu pai, o que é que ele fará aos outros? Então, quer dizer, a política é feita de ética e tem aquilo que se diz, a roupa suja. Deve ser lavada em casa. E não há necessidade de misturar questões de natureza pessoal com questões de natureza política. Porque se é mentiroso compulsivo, como é que o senhor... E eu não estou a defender quem quer que seja. De onde é que deriva a compulsividade? Como é que ele sabe? O que é que é a compulsividade? Mas responde a pergunta, doutor. Mas deixe-me terminar. Deixe-me estar preocupado. Dá muita volta. Diga-me para que possamos continuar, doutor. Eu sinto bem volta, porque o senhor sabe. O que eu considero que é importante é o fato de eu ter acusado o presidente da UNIT, o senhor Adalberto da Costa Júnior, que tem financiado manifestações... Violentas. Violentas. Isto para mim é preocupante. Preocupante por quê? Porque a própria Constituição da República de Angola diz que as manifestações podem e devem ocorrer, mas uma das condições é que elas sejam pacíficas. Ora, se alguém está a acusar, perdão, alguém está a financiar as manifestações para que elas sejam violentas, então esperamos que na lógica da prova, ele nos apresente as provas e apresente uma queixa às autoridades, alguém de direito. Eu acho que sim. Está vendo? Sim, doutor Davi. Por isso é que eu disse, é isso que criam que eu viesse falar aqui. O que é? Isso que o doutor está a falar. Dar volta. Embelezar. Não, estou embelezado. Não, não se trata de não buscar. Porque senada pode ter a represália. Não, represália de quem? Exigência do doutor. Represália de quem? Deu muita volta. Não, o senhor é que está com medo de defender o seu pão. Ou de perder uma agenda política posterior. Eu não tenho medo. Eu falo para mim, senhor. Perfeitamente. Desde que eu cheguei a esta casa, eu sempre dei voltas no sentido de explicar os fenômenos do ponto de vista sociológico ou do ponto de vista psicológico, que são as minhas áreas da abordagem. Não tenho medo de quem quer que seja. Agora, eu sou assim, não vou mudar porque o senhor quer que muda. Aristóteles já dizia, eu não sou mentiroso por me considerar mentiroso. Pelo contrário, é por ser mentiroso que as pessoas têm razão naquilo que afirma. Não tente fazer de mim aquilo que o senhor quer. Não serei. Jamais. Sociedade Civil realiza a manifestação em solidariedade de Alberto Costa Júnior. No município do Cuito-Cuanaval, o Executivo Angolano vai construir no Triângulo do Tumpo um parque temático que será implantado numa área de cerca de 7 mil hectares ao longo das margens dos rios Cuito e Cuanaval, segundo o Jornal de Angola. A imponente infraestrutura vai contar com zonas de exposição de armamento usado durante a Batalha do Cuito-Cuanaval, restaurantes, estabelecimentos comerciais, unidades hoteleiras, piscinas, carrocês, entre outros lugares de lazer. O local onde vai ser construído o parque temático tem um sistema ecológico intacto, com realce para os recursos florestais, faunísticos e hídricos, que são as bases fundamentais para a construção daquele que será o primeiro parque temático em Angola e de referência internacional. A construção desta imponente infraestrutura visa, de forma pedagógica, permitir, a partir das disposições de equipamentos militares, explicar, sobretudo, às novas gerações, o espírito de resistência, coragem, determinação e de superação dos angolanos. Entretanto, importa referir que se comemora amanhã, dia 23, o dia da libertação da África Austral, data dedicada à Batalha do Cuito-Cuanaval, que, de acordo com os governos da região, foi decisiva para o fim do sistema do apartheid na África do Sul. A data foi de iniciativa do MPLA e corroborada por outros Estados-membros da SADEC. Mas, por cá, o desentendimento em relação aos factos e a data entre a UNITA e o MPLA permanece. Milhares de manifestantes protestaram nesse domingo na Turquia, pedindo ao presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para reverter a decisão de abandonar a Convenção de Istambul, um tratado paneuropeu, para prevenir a violência contra as mulheres. Anule a decisão, aplique o tratado, gritaram milhares de mulheres e homens reunidos no distrito de Kadikoy, em Istambul, exigindo que Erdogan retroceda na decisão já tomada de abandonar a Convenção de Istambul, assinado por 45 países há uma década e que lhe rendeu críticas da Europa. Os manifestantes mostravam retratos de mulheres assassinadas e levantavam cartazes nos quais se podia ler, nomeadamente, são as mulheres que vão vencer esta guerra. Estou farta deste Estado patriarcal. Estou farta de não me sentir seguro. Chega, disse Bano, uma das manifestantes da agência AFP. De acordo com os mídia, outros protestos menos participados realizaram-se em Ankara e Izmir, na zona oeste do país, num decreto publicado na noite de sexta-feira, para sábado, no Diário Oficial do Estado e assinado por Erdogan. Este anunciou a retirada da tortilla da Convenção de Istambul. Foi então mais um momento informativo. Não se esqueça que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Boa continuação. Camunda News Informação atualizada e cidadania Comunicação atualizada e cidadania